Brasil, olha só o que esse professor falou. Se não tivesse sido filmado, ninguém acreditaria. Portal da Transparência. Já viu o que o governo está fazendo agora o Portal da Transparência? Porque tem que tornar público, não vai publicar, tem que tornar público. A grande celeuma agora que está a briga do Bolsonaro é para considerar empréstimos do BNDES ato de administração pública. Se ele conseguir considerar atos de administração pública que está certo, adivinha? Além de publicar, tem que pegar todos os empréstimos que foram feitos, juros e tudo e tornar o quê? Tornar público. O que a gente vai pegar? Cabelo da Agila, Luciano Huck comprando jatinho a 4%, helicóptero, a puta que pariu toda. E os novos empreendedores que precisam crescer no Brasil não pegam. Cara, deixa eu explicar para vocês, para vocês verem o dano, para vocês se revoltarem um pouco. Quando você pega um empresário ou um cara conchavado com o governo, igual foi do governo Lula, o cara vai no BNDES e pega 70 milhões para comprar um avião, ele impede que microempresas peguem 300, 500 mil para poder iniciar, para poder crescer. Basicamente, 70 milhões daria 140 empresas que pegariam um empréstimo de 500 mil reais. Você imagina como não seria fomentado o crescimento, quantos empregos não seriam criados, como aquele dinheiro não ia retornar, como a coisa não ia funcionar. Mas não, empresta dinheiro para quê? Para a porra de comprar jatinho. Por isso que todos os atos... E o outro, o BNDES é Banco de Desenvolvimento Nacional. O dinheiro é nosso, o dinheiro é público, é do Tesouro. Ó, emprestaram o dinheiro. Ó, se você pega dinheiro emprestado de alguém, alguém pega um avalista, você vai pegar outra pessoa, para se você não pagar, ela pagar. Não é assim que funciona o fiador? Só para terminar a obra aí na publicidade. O Brasil emprestou para dinheiro para a Venezuela, mas você sabe quem era o fiador? Desce o Tesouro Nacional. Eu nunca tinha visto essa porra. Aí o BNDES não paga porque o dinheiro é público, quem paga se a Venezuela não pagar? O Tesouro Nacional. O Brasil emprestou, o Brasil pagou. E a Venezuela, adivinha? Não pagou. Panamá, não pagou. Cuba, não pagou. E aí? Tomamos. O dinheiro é meu, o dinheiro é teu, o dinheiro é todo mundo. Por isso que o Brasil... E você, gostaria que seu professor tivesse uma mente brilhante assim? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. A gente vai pegar a cabeludagem lá, Luciano Huck comprando jatinho a 4%, helicóptero, a puta que pariu toda. E os novos empre... Além de publicar, tem que pegar todos os empréstimos que foram feitos. Vai pegar a cabeludagem lá, Luciano Huck comprando jatinho a 4%, helicóptero, a puta que pariu toda.